Olá, buenos dias, este é mais um Montessori Live de Nostros Momentos Montessori. Oi, milagro, estou começando a la hora. Nunca consigo começar o Montessori Live a hora exata, sempre me retraso, sempre, sempre, sempre me retraso nem que seja cinco minutos e dessa vez eu consegui fazer uma razão sem ponto, que guai, espero que seja sempre assim. Bueno, mientras Instagram está avisando a meus seguidores de que estou começando a transmitir um vídeo em direto, me vou apresentar, meu nome é Alejandra, sou brasileira, vivo em Madrid, em Espanha, há 16 anos, tenho um filho de 9 anos, que seria Maísa, escrevo no blog Nostros Momentos Montessori, já há 4 anos, Nostros Momentos Montessori é um blog que está direcionado para famílias com meninos e com meninas de 6 a 12 anos, e escrevo sobre Montessori para essa etapa, né? Eu sou periodista, em Espanha nunca exerci periodismo porque é muito difícil exercer a sua própria profissão quando tu mudas de país, é uma coisa muito complicada. Aqui, pois, exercou outros trabalhos que não tinham nada que ver com periodismo e com educação. Eu descobri Montessori graças a meu filho quando ele tinha mais ou menos 2 anos e meio, e descobri graças a um grupo de Facebook de Brasil que se chamava Montessori para mamães, agora ele se chamava Montessori para a família. Descobri Montessori aí e foi como escutar uma grande chamada para mim, pois eu sempre digo que eu escutei a chamada de Montessori. A partir desse momento, pois, me apaixonei tanto por esse tema que não parava de estudiar, não parava de estudiar, de comprar livros, de ver vídeos, de seguir bloggers. Naquela época não se falava de Montessori em Espanha, só se falava em Estados Unidos, então se eu leia muitos blogs americanos. E, total, até que chegou um momento que já me gostava tanto de Montessori que decidi fazer um curso de assistente de Montessori com AMI, com a Associação Montessori Internacional. Hice o curso para a etapa de 3 a 6 anos aqui em Madrid. Fui uma das 50 pessoas, não me lembro exatamente o número, que participou do primeiro curso de assistente AMI 3 a 6 em Madrid, de la história, porque nunca havia sido realizado nenhum curso de assistente de Montessori de 3 a 6 em Madrid. Eu fui parte do primeiro grupo. Esse é um grande honro para mim. Trabajei durante uma temporada como assistente de Montessori, em uma escuelita de Montessori para meninos de 15 a 18 meses até os 3 anos. Foi só um ano que tive essa experiência. E, bom, e a verdade é que o que me gusta mais é a etapa do segundo plano de desenvolvimento, que é a etapa de 6 a 12 anos. É o que mais me chama a atenção de Montessori, porque o que mais me gusta de Montessori é a educação cósmica. Eu creio que é algo que todo mundo deveria conhecer, porque se conhecermos a educação cósmica, o mundo seria um lugar muito distinto de lo que é. É pelo menos o que é, ou desta opinião. Então, eu já decidi escrever nesses momentos Montessori, não para professores, não para educadores, mas sim para famílias, porque eu entendo que não vamos ligar aos filhos se não ligamos primeiro aos adultos. E esses adultos têm que ser seus pais, não os professores. Os professores já têm seus médios para aprender sobre Montessori, se a eles me interessa. Eu tenho essa opinião. Pero os pais muitas vezes não a têm. E são os que mais estão com os ninhos. Os professores, eles estão com um grupo de ninhos ali, durante um ano, depois desse grupo se vá. Quem se queda com aquele grupo de ninhos para sempre são seus pais. Então, se são esses os adultos a que temos que ligar. Essa é a minha opinião. Eu escrevo esse blog há 4 anos. Tenho aqui um canal no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tenho também um canal no YouTube já há 3 anos, mas a princípio eu deixei abandonado. E agora, este ano, eu o retomé. Consegui doblar o número de seguidores super rápido. Já são uns 160. E, bueno, desde o ano passado, comecei a fazer o Montessori Live aqui no Instagram. A princípio eu fazia como um por mês. E comecei, depois de uma temporada, comecei a fazer o Montessori Live uma vez na semana. Mas aí, depois, veio a Covid. E tudo se... Se a posto patas arriba. Meu trabalho, porque também tenho um trabalho a conta ajena, também sofri uns cambios de trabalho. Sofri cambios de horários. Minha vida mudou completamente de noite para a manhã, sem nenhum exagero. Graças ao Covid. Então, muitas coisas têm mudado. Estou muito tempo sem inscrito. E fiz alguns vídeos para não desprender-me totalmente de nossos momentos Montessori. Porque esse era o meu medo. Eu tinha medo de desprender-me totalmente. Não era algo que eu queria. Então, fui fazendo alguns vídeos aqui e ali, de vez em quando. Meu marido me ajudava a editar, como disse agora, o vídeo do Home School Room Tour. Mas a minha intenção é voltar a escrever mais vezes no blog. E não quero deixar de nenhuma maneira. Porque é algo que me faz muito bem. Eu descobri que o blog é algo que eu necessito muito. Me faz muito bem para mim mesma. E espero que também seja bem para meus seguidores. Mas, bom. Então, vamos aqui já saludar. Já temos três pessoas em direto. A ver, os mimis, Daniela Herring, Superprofes, Viviana. Olá, bom dia. E muitas graças a todos que estão aqui comigo. Agora, eu vou começar a fazer os Montessori Live a esse horário. Porque, como eu disse, me mudou de horário no trabalho. Agora, eu trabalho por as tardes. Termino às 11 da noite. É impossível fazer os Montessori Live por a noite, como eu disse antes. Os Montessori Live vão ser todos agora por a manhã. Quem pode seguir? Perfeito. Quem não pode? Pois, paciência. O vídeo se queda depois de 24 horas em destacados. Em meu perfil como se chama. Essas bolitas roxas. Se queda durante 24 horas. E, depois, parece que agora o Instagram manda para o canal do Instagram TV. Espero que este vídeo se vea depois do Instagram TV. E, bueno, depois de toda essa introdução de seis minutos, vamos começar com o tema de hoje. Esse Montessori Live não vai ser igual aos outros que eu disse antes. Não vou falar sobre filosofia de Montessori. Não vou falar sobre ferramentas ou técnicas para melhorar a relação com nossos filhos, como já disse antes. Não vou falar sobre minha experiência de after-schooling com meu filho. Então, se tu queres ver esses vídeos, podes vê-los todos em meu canal de YouTube. Estão todos ali, ou quase todos. Alguns estão de grande, borrou e acabei perdendo. Pero a maioria desses vídeos estão todos guardados no canal Nuestros Momentos Montessori de YouTube. Vale, é só escrever. Nuestros Momentos Montessori. E vai aparecer o canal. E aí, uma lista de reprodução, que seria uma Montessori Live. Estão todos ali, se tu queres assistir, se tens alguma curiosidade. O vídeo de hoje vai ser um vídeo distinto. Vai ser um vídeo de desahogo. Vai ser um vídeo, incluso, que eu diria, peligroso. Porque, a lo mejor, as coisas que eu vou dizer, não vão gostar a todos. E, a lo mejor, algumas pessoas me vão deixar de seguir. Por isso que pensei duas vezes antes de fazer esse Montessori Live. Pero pensei, o que mais me dá? Só tenho 2.700 seguidores. Não tenho nem 3.000 seguidores. Então, se alguém se vai, pois, não posso fazer nada. É uma opção de cada um. Então, eu decidi fazer, porque era algo que meu coração me mandava fazer. É algo que não para de estar martelando em minha cabeça há muito tempo. Olá, Diana! É um tema que está martelando em minha cabeça já há muito tempo. E que tenho ganas de dizer. A lo mejor não vai sentar nem algumas pessoas. Mas, ainda assim, eu vou dizer. Porque, se há algo que eu creio que sou, e muita gente que me segue, me escreve mensagens, dizendo que me gusta justamente por isso, se há algo que sou, é sincera. Eu sou uma pessoa que não me gosta. Não estou com postura, eu não estou fazendo coisas para cair bem. Não estou fazendo fotos com a técnica dos três quartos, com a iluminação mais blanca, ou mais oscura, ou mais rosa, ou mais sépia, para agradar o Instagram. Não estou fazendo fotos de meu filho em momentos bucólicos, ou em momentos que ele está tendo uma grande revelação divina, graças ao meu tesouro. Se tu me sigues há setembro e sabes que não sou desse tipo de Instagramer, não sou desse tipo de blogger, eu não faço esse tipo de coisas. Não me gosto de estar de postura, eu sou sincera. Eu ensino a minha realidade, como ela é. Às vezes ela é bonita, às vezes ela não é tão bonita. E eu sempre fui da opinião que mais vale o mensagem que transmite uma foto ou um vídeo que as técnicas. Eu sou dessa opinião. Como eu disse ao princípio desse vídeo, eu sou periodista, estudei periodismo, eu trabalhei um periódico em São Paulo durante seis anos. Me encanta a fotografia. Nunca fiz um curso de fotografia, talvez deveria ser. Mas se tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando fotografia na universidade, é que é muito mais importante é o mensagem que o fotógrafo quer transmitir, que é a técnica. Incluso, se vai saber, os fotógrafos que ganaram prêmios de Reuters, de várias agências de notícias, que fazem prêmios para os fotoperiodistas, verás que às vezes são fotos que não estão totalmente perfeitas, que não estão totalmente dentro do foco, mas eles ganaram o prêmio por a imagem em si, por o que o fotógrafo queria transmitir ao público. Isso para mim que é a fotografia. E não estar fazendo todas as fotos rosas, todas as fotos amarilhas, todas as fotos marrones, apesar de que isso pode trazer mais seguidores no Instagram, mas não sou assim, não sou desse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa muito distinta, eu creio, e cada vez que passa o tempo vejo que sou muito mais distinta do que eu imaginava das outras pessoas. Creo que estamos ligando a um momento em nosso mundo, ou já ligamos, não sei, em que nós estamos sendo muito iguais, muito iguais. Iguales não como deveríamos ser, como disse a Maria Montessori, que deveríamos ser, mas iguais nesse sistema de massificação. Todo mundo diz as mesmas coisas, todos temos o mesmo discurso, todos fazemos as mesmas fotos, os mesmos vídeos, os mesmos conteúdos, porque isso é necessário para trazer um público. Quando tu começas a estudiar sobre como conseguir mais seguidores no Instagram, que dizem que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, ou seja, são regras que existem, que já estão tão massificadas, para um determinado fim, e a gente o segue porque precisa ter seguidores, e acaba perdendo a sua própria essência. Por isso que eu nunca consigo fazer minha conta crescer. Minha conta já tem mais de quatro anos, e ainda não tem nem três mil seguidores, por isso, porque sou uma pessoa que ensinha aquilo que quer ensinar e já está. Então, vocês me estão enrolhando um montão. Dito isso, outra vez, essa foi a introdução número dois, vou beber um pouco de água, um momento. Por que decidi fazer esse Montessori Live com o título que é Montessori para ti? Porque é um tema que me anda rondando a cabeça já há muito tempo, desde antes do vírus. Mas depois que veio o vírus, comecei a ver certas coisas nas redes sociais, que tudo aquilo que já venia pensando antes parece que se foi aumentando, sabe? As perguntas em minha cabeça foram sendo cada vez mais altas estão sonando mais alto dentro de minha cabeça. E chegou um momento que eu pensei, eu tenho que colocar isso para fora. Mas eu pensei, mas se eu pongo para fora, muita gente não vai gostar, algumas pessoas se vão cabrear. Olha, já me dá igual tudo. Sinceramente, depois de tudo que vivi nos últimos três meses, depois de tudo que o mundo viveu nos últimos três meses, eu creio que já dá igual tudo. Então, eu vou dizer o que penso. e se tu estás de acordo comigo, muitas graças. Se tu não estás, também, muitas graças. Ninguém está obrigado a estar de acordo comigo. Mas, eu só quero desahogar. Vale. pois nada. Quando já descobri Montessori, como eu disse a princípio do vídeo, eu descobri graças a um grupo de Facebook. E o que me levou a Montessori foi a razão que creio que a grande maioria das madres leva a descobrir Montessori. Foi porque já se colete com o meu filho, cama compartilhada. E... E... E chegou um momento que eu já não conseguia mais, porque ele já estava muito grande, já tinha dois sonhos e médio, me dava muitas patadas, já não era mais um placer. Então, eu já decidi que era o momento de que ele fosse dormir em sua habitação e queria preparar uma habitação bonita para ele. E comentei isso com uma amiga brasileira que também vive aqui em Espanha e ela conhecia esse grupo e me disse mira, neste grupo há umas fotos de umas habitações que são preciosas. Só isso, ela me disse. E quando entrei no grupo era verdade, havia fotos preciosas de habitações infantis, pero logo vi que não era um grupo de decoração, era um grupo de um... de um método pedagógico que se chamava Montessori e isso me chamou a atenção. Como que um método pedagógico te ensinou a ser uma habitação infantil, não? Então, foi... Se a princípio o que me chamou a atenção, o que me lheu nos olhos foram as habitações com as camadas no suelo e tal, depois o que me hizo quedar com Montessori não foram as habitações, nem os joguetes, nem os materiales, nem nada disso. foi descobrir a filosofia de Montessori, não? Eu estive noites e noites, madrugadas, só leindo sobre Montessori porque eu sou assim. Quando eu descubro uma coisa que a mim me encanta, que me apassiona, e parece que está contestando todas as perguntas que eu tinha, eu não os deixo, isso se tornou uma obsessão e não paro de estar lendo, lendo, lendo e... com Montessori foi assim que passou comigo. então, se por um primeiro momento o que me chamou a atenção foi a habitação de Montessori, logo, eu descobri que Montessori era muito mais que uma habitação, não? Me entrou as ganas de entender mais. Logo, vi que havia toda uma filosofia por detrás, havia toda uma visão de Ninho por detrás, como é um ser humano, é uma pessoa capaz desde o momento em que nasce, como que um bebê recém-nascido está aprendendo 24 horas por dia, como que um ninho de 18 meses, dois anos está capacitado, pois, para poner a mesa, para lavar os platos, para picar a comida junto com seus padres, não? Ideias que, a princípio, eu nunca havia pensado, recuerdo que quando eu era pequena, algumas coisas minha mãe fazia comigo quando eu era pequena, como, por exemplo, isso de picar os legumes para preparar a comida, eu recuerdo que, não com dois anos, porque minha mãe era uma pessoa muito, como se diz, muito protetora, minha mãe era muito protetora, mas eu recuerdo de ter, não sei, talvez cinco anos, assim, recuerdo que já lhe ajudava a picar, pois, as farias, as zanahorias, as patatas com minha mãe quando eu tinha que fazer uma sopa, por exemplo, isso eu recuerdo, recuerdo que ela me ensinou a pelar patatas com ela, recuerdo que minha mãe também me pônia sobre uma banqueta para ligar, então, quando eu vi que Montessori pregava todas essas coisas, eu pensei, madre minha, tudo que minha mãe fazia comigo, claro que minha mãe fazia mais tarde, e Maria Montessori dizia que já podia ter começado antes, mas, ainda assim, me deu a atenção, e logo, tudo o que ela dizia sobre a escola tradicional, sobre a teoria das quatro etapas de desenvolvimento, a experiência que ela teve de construir um colégio onde estavam meninos e meninas de distintas edades juntas, e eles foram aprendendo, e não era necessário usar livros didáticos, ou se usava materiais concretos, isso tudo me levou muito a atenção, porque eram coisas que eu já havia pensado antes, quando eu tinha, não sei, uns 20 anos, às vezes eu pensava assim, por que a escola é da maneira que é? Incluso eu tenho um amigo que vive em Brasil, não sei se ele vai ver esse vídeo depois, Clésio, estou falando de ti, tenho um amigo que se chama Clésio que vive em Brasil que trabalhava comigo no periódico, ele se transformou em professor, ele se é feito professor de história, ou ele trabalha com adolescentes como professor de história e naquela época ele ainda estava na faculdade e eu me lembro que nós falávamos sobre isso, tínhamos muitas conversas sobre isso, sobre como era o colégio e como deveria de ser o colégio, e eu disse que não deveria de ser um lugar onde estamos por obrigação, onde temos que fazer coisas por obrigação, onde há uma pessoa que parece ser Deus Todo-Poderoso, que te dá ordens e que tu tens que obedecer sí ou sí, e aí de repente descubro que uma mulher de há mais de 100 anos pensava o mesmo que eu, isso me chamou muitíssimo a atenção, isso foi o piso de joel, então eu não estava equivocada, e logo, com o passar dos anos, que comecei a fazer cursos de Montessori, comecei a comprar alguns materiais de Montessori, a primeira ideia que eu tive foi, bom, já que eu não posso levar meu filho ao colégio de Montessori, então eu vou levar de Montessori ao meu filho, eu vou aprender como fazer e vou fazer com ele, para complementar o que ele recebe do colégio, porque não me gosta do que ele recebe, bom, o que ele seguiu recebendo do colégio, eu creio que a educação em Espanha está muito mal planteada, às vezes, eu creio incluso que a educação que recebe em Brasil, e nos anos 80 em um colégio público era melhor, mas, essa é outra discussão sobre isso que eu vou falar, a princípio eu tinha essa ideia de complementar o que meu filho aprendia no colégio em casa com os materiais, e logo, quando vi que meu filho não que ele gostava ou que ele gostava com os materiais, é que foi algo muito mais que isso, eu vi que ele se transformava, com os materiais. É verdade que a princípio custa, é verdade que a princípio o filho não ele chama a atenção nos materiais montessores, porque ele já tem um montão de joguetes, então, quando eles veem os materiais montessores parece algo muito simples, aí todo um trabalho, mas nunca me vou olvidar de um dia que vi meu filho solo com a Torre Rosa e ele não estava montando a Torre Rosa como ensinham nos guias, ele estava solo tocando, ele tocava um cubo, tocava outro cubo, tocava um terceiro cubo, tocava um quarto cubo, e depois volvia, e volvia a tocar, é o primeiro cubo, é o segundo cubo, é o terceiro cubo, ele estava assim, e ele não sabia que eu lhe estava vendo, eu estava escondida em em o passilho, e ele estava mirando o delheros, e vi que ele estava sensivamente fazendo isso, ele tocava um primeiro cubo, um segundo cubo, um terceiro cubo, um quarto cubo, depois volvia, um primeiro cubo, um segundo cubo, um terceiro cubo, e eu me queria se parecem o que ele está fazendo, e aquilo me chamou muitíssimo a atenção, e ele estuvo assim durante um bom tempo, só lhe tocando um cubo, outro cubo, um cubo, outro cubo, e ele estava solo, e aí vi que diante de mim eu tinha por fim o meu tesouro, não? O meu é o que leemos, que escutamos falar nos vídeos, e tu pensas, esse o meu não existe, sim, ele existe, eu lhe cheguei a ver em minha casa, e vi meu filho em plena concentração com a Torre Rosa, em um momento de descoberta sensorial, totalmente, solo, sem nenhuma orientação de nenhum adulto, e ele, não sei por quanto tempo ele se quedou assim, foi por vários minutos, eu me senti maravilhada, e me teram ganas de orar, me emociono todavia quando recuerdo, porque foi uma coisa preciosa, foi um momento realmente precioso, e foi o momento que eu pensei, Montessori é algo muito forte, eu pensei, isto é muito forte, eu pensei, isto não é solo para mim, foi neste momento, eu pensei, isto não é solo para meu filho, isto é para todos os meninos do mundo, não posso privar só a meu filho de conhecer Montessori, não pode ser, seria muito egoísmo, seria um egoísmo muito grande meu, deixar que só meu filho viva isso, isso só lhe passou uma vez, duas vezes, foram poucas vezes, vou ser sincera, não foi a partir daí que ele se transformou em um ninho normalizado, se eu começo a dizer isso, vou estar mentindo, vale, isso foi um fenômeno que ocorreu uma vez, talvez duas ou três vezes mais, mas ocorreu, ocorreu, e me parecia uma experiência muito forte, e foi nesse momento que eu pensei, Montessori é algo muito forte, me recuerdo que pensei, com essas palavras, Montessori é algo muito forte, e não posso oferecer isso só para meu filho, eu tenho que oferecer aos demais, seria muitíssimo egoísmo de minha parte, guardar só para meu filho, eu tenho que compartilhar isso com o mundo, o mundo tem que saber, não? Isso foi antes de fazer o curso AME, porque meu filho ainda era pequeno, ele devia ter quatro anos, como muito. Foi nesse momento que eu decidi que tinha que escrever um blog, foi nesse momento que decidi que deveria levar adelante a palavra de Maria Montessori. Foi nesse momento que decidi que já não havia mais volta. Sabe, que aquilo que havia começado como vamos a fazer uma habitação bonita, ah, mira, que guai, essa mulher fala de coisas que eu já havia pensado quando tinha 20 anos, ah, mira, que bonito tudo isso que ela diz que tenemos que respetar os niños, que o niño é padre de hombre, como essa mulher escrevia bem, mira que bonito, vamos comprar unos materiales para ver como ia assim, sabe, já não era mais isso, nesse momento que vi que ele estava concentrado com o material e sendo exatamente aquilo que eu havia leído tantas vezes de os niños montessori que entram na concentração e começam a repetir e tal, e eu vi, tira, é verdade, é algo muito forte para quedar solo comigo, solo comigo, tenho que transmitir, para mim montessori é compartilho, eu entendo que que tem que compartilho, não só os conhecimentos de montessori, como todos os conhecimentos que temos, não? Se tem conhecimentos de qualquer campo, de qualquer coisa, tem que compartilho, por suposto, mas como estamos falando de montessori, eu creio que montessori para mim é isto, é compartilhar, é levar adelante este mensagem, não? Se a princípio, porque meu filho era pequeno e eu estava estudiando de primeiro plano, se a princípio o que me chamava a atenção era essa ideia que ela tinha de niño, como ser responsável por seu aprendizaje, que o niño de três anos já é um homem completo, depois no momento que descobri o que era a educación cósmica, pois então minha cabeça eche assim, puff, e aí pensei que isso contesta todas as perguntas que temos de maneira de viver é a resposta a muitas perguntas que temos é um caminho há outros caminhos mas é um caminho para a paz mundial é um caminho para a igualdade entre os homens e as mulheres e todos os seres humanos do mundo acredito que sim acredito que sim e se as escolas mudassem para a educación para a paz de verdade o mundo seria um lugar distinto pode ser que seja muito ingênua muito inocente pode chamar o que quiser mas eu acredito que o mundo seria um lugar distinto se Montessori ligasse a todos e desde minha pequena parcela é isso que eu tento fazer com meu blog e meus canais de redes sociais eu tento transmitir isso essa é minha intenção que as pessoas conozcan a Montessori para ajudar em sua relação com seus filhos porque todavía temos muitos problemas de relação com os filhos muito mais que usar os materiales muito mais que aprender a ler muito mais que aprender a fazer as quatro operações temos que aprender a viver entre nós a relacionar com nossos filhos a relacionar com outros adultos inclusive incluso e nisso tudo Montessori nos pode ajudar me recuerdo que uma vez eu fui a um a um encuentro de bloggers aqui em Madrid de Madresfera no ano passado e havia dois bloggers que se acercaram a mim para falar e perguntaram de que vai o blog quando eu disse que era um blog de Montessori uma de eles me disse a me não me gusta Montessori e isso me chamou muito a atenção e perguntei por que eu pensava que a todo mundo le gostava Montessori e por que não te gusta Montessori ela me disse que Montessori me hace sentir culpada e eu não esperava escutar essa resposta e me quedesse de boca aberta e a outra chica que não era blogger de Montessori ela começou a dizer sua opinião sobre o que era Montessori e tal e ha dito que no que la outra estava equivocada que Montessori vai muito de senso comum e também vai muito de mãos dadas com a criança com respeito e blá 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 e afinal as duas se quedaram ali e já me quedé calhada pero a resposta daquela mulher nunca saiu de minha cabeça eu me sinto culpable então eu leio a conclusão que os blogs em espanhol pelo menos não estão cumprindo com seu papel não estão levando mensagem de Montessori como deveriam levar porque há pessoas que entendem que pensam que Montessori é determinadas coisas que se não há se é mala madre e isso está totalmente equivocado não e já se passaram 30 minutos e todavia não liguei o ponto que vai ligar a ver se hai alguma pergunta Diana disse foi como eu que ele também teve a mesma experiência que eu tive quando descobriu Montessori eu acho que muitas de nós tivemos experiências parecidas com a minha se não fomos todas especialmente nos últimos 10 anos eu acho que fomos todas assim e bueno e aí chega la parte que eu dito que vai ser incómoda porque a veces o que eu faço todos os dias eu me levanto e depois eu tenho que tomar uma pastilha porque eu tenho hipotiroidismo tenho que tomar essa pastilha em ayunas e tenho que esperar uma hora para poder comer porque quem tem hipotiroidismo sabe que tem que esperar esse tempo para que a pastilha é feito porque se não interfere etc então entras estou nesta uma hora para poder desayunar eu vou vendo as redes sociales vou vendo como foi meu blog no dia anterior vou vendo se há algum correio para mim se há algum mensagem e vou vendo o que outras pessoas comparten Instagram Facebook etc e muitas vezes eu vejo coisas que me deixam assim um pouco como se diz em Espanha não sei como me deixam assim um pouco o que é isso como dizem os americanos what a porque eu vejo que os anos estão passando e ao invés de melhorar nosso mensagem para as famílias estamos empeorando se está sendo cada vez algo mais marketero cada vez está sendo algo mais produto que antes que de hace 5 anos atrás não vou nem dizer 10 vou dizer 5 anos atrás muita gente fala por exemplo de das pessoas que venden as camas de casita e que entras em qualquer grupo de montessor em facebook e vai encontrar alguém que está anunciando que que faz camas casita entre contato comigo minha cama casita é a mais barata do mercado é a mais bonita é a mais é a mais aquilo e a cama casita salvo todo de moeda como também houve um dia que também foi a learning tower essa banqueta que tem uma proteção lateral para que os meninos podam subir e alcançar a pila a incimera e tal e a principio isso me incomodava isso me incomodava muito e incluso algumas vezes creo que liguei a dizer aqui nas redes sociais que Montessori é muito mais do que a cama casita que a cama casita não é Montessori que a cama casita é uma invenção que é Maria Montessori jamais escreveu que os meninos tinham que dormir em uma cama com forma de casita ela dizia que tinham que dormir em uma cama atrás do suelo na casita alguém inventou não sei onde foi que inventaram eu acho que foi Estados Unidos colocaram uma foto em Instagram nas redes sociais e isso viralizou então todo mundo começou a ser a cama casita e muita gente começou a que rase muita gente começou a falar que onde já se vio que isso não é Montessori não foi só eu que disse outros blogger também lhe disse e realmente é verdade mas agora estou vendo que a cama casita é o menos é o de menos estou vendo coisas que já estão ultrapassando a cama casita há pessoas que ponen o nome de Montessori no nome de seu blog e depois tu vais ver o blog não tem nada de muito muito pouco de Montessori seu blog tem 10% de Montessori no blog e 90% são mesas de luz ou então tem 30 40% estou dizendo que não liga 40% de Montessori e logo 60 70% é sobre outras líneas pedagógicas e me parece muito bem cada um escreve em seu blog ou suas redes sociais o que lhe dá la gana não é essa é a questão o que me incomoda é que coloque o nome Montessori no título é isso que me incomoda não pongas o nome Montessori ponga qualquer outro nome ponte o próprio nome ponte eu quero ser qualquer palavra pero não ponga o nome Montessori porque isso se chama click to bait para quem não está acostumbrado com os términos de marketing isso é algo muito de marketing click to bait é uma técnica para escrever ou para fazer vídeos no YouTube tu eliges uma determinada imagem ou determinadas palavras que obrigam a pessoa que está vendo a hacer click isso se chama click to bait e muitas vezes essa técnica ela não é sincera ela não te vai levar a algo de verdade ela te vai levar a algo que não tem nada que ver com o tema mas por exemplo tu miras assim e dices por que a escola não funciona porque as escolas em Espanha são horribles e tu vai fazer click e não tem nada que ver com o tema da educação eu já vi isso há muita gente que hace isso isso seria uma click to bait tu escreves uma coisa só para chamar a atenção do espectador para que ele haga click e leia ou ver vídeo se te interessa o tema em youtube há um canal de uma pessoa que é profissional de marketing que ele tem um vídeo que explica sobre click to bait perfeitamente tu pode usar click to bait de uma maneira inteligente ou tu podes usar click to bait de uma maneira só para ganhar as pessoas eu o que estou vendo cada vez mais é que a gente faz click to bait para ganhar as pessoas só para conseguir um público só para conseguir uma audiência porque está de moda porque é algo que vende porque é algo que todavía tem um chamariz como é Montessori e isso me hace pensar por que com Montessori isso passa e não passa com outros estilos com outras técnicas de educação como por exemplo por que isso não ocorre por exemplo com Waldorf porque eu não vejo blogs assim mamá Waldorf 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 não sei que o mundo Waldorf eu sei que existem blogs de Waldorf e sei que existem canais de Waldorf existem pero eu não vejo tanto como por exemplo Montessori e quando tu veis um blog de Waldorf porque eu já he visto alguns um blog de uma pessoa que escreve sobre Waldorf ela realmente escreve sobre Waldorf ela não vai escrever pode até ser que alguma vez ela vai hacer algum post sobre Montessori mas ela se vai dedicar sobre Waldorf então ela pode colocar o nome de Waldorf no blog ou então melhor essas pessoas que escrevem sobre Waldorf elas não saem colocar o nome Waldorf no blog elas colocam eu que sei os nombres colocam algo relacionado com a natureza o arco-íris não sei de as quantas jogando com botas de água manos na terra a planta não sei que são nombres relacionados com coisas da natureza não colocam o nome Waldorf mas você começa a ler a pessoa fala sobre Waldorf e ela de verdade fala sobre Waldorf e isso o que quero dizer é que a gente de Waldorf eu vejo que há mais consequências são pessoas que são mais consequentes e as pessoas que fazem contenidos para Montessori não são consequentes não estou dizendo que são todas não estou dizendo que são todas mas são muitas muitas pessoas que produzem para que começam a fazer um canal ou um blog ou o que seja de Montessori colocam o nome Montessori ou às vezes pode até não colocar o nome Montessori pero ponem na descrição ou no perfil na build do perfil de Instagram a mim me gusta Montessori falo de Montessori não sei o que mostro minha visão de Montessori como criam meus filhos com Montessori e pode ser que escrevo algum post sobre Montessori mas a maioria das vezes não é assim ou entende o que quero dizer também há outras pessoas isso é um grupo vale logo há um outro grupo de pessoas que começam falando sobre Montessori durante muitos anos se fazem famosas com isso incluso começam a publicar livros fazem cursos por toda Espanha participam ganham prêmios e etc graças ao mensagem que levava sobre Montessori e um belo dia cambiam e começam a falar sobre um outro tema porque descobriu um outro tema uma outra linha vamos dizer assim uma outra filosofia que lhe levou a atenção e que começou a estudiar como por disciplina positiva e começa a estudiar sobre isso e começa a levar isso que me parece muito bem isso não é uma crítica nenhuma não estou criticando começa a falar sobre isso e então o que é muito normal os conteúdos se transformam porque a pessoa começa a querer transmitir sobre isso e deixa de falar sobre Montessori e só fala sobre disciplina positiva ou sobre comunicação não violenta ou sobre parentalidade positiva ou sobre redimília ou sobre handschooling então empeço a falar sobre um outro tema e deixa Montessori de lado e isso me parece muito bem totalmente compreensível totalmente respeitável nos seres humanos evoluem graças a dios nós estamos sempre aprendendo coisas descobrindo coisas e é normal que se transforme e que nossos conteúdos se transformem isso é totalmente normal o que não entendo é que mesmo depois de tudo isso e que liga o momento que tu te haces mais famosa por o que estás transmitindo nesse momento do que tu transmitias antes de Montessori sigues levando o nome de Montessori eu não entendo e depois disse também ah é que a mim me gusta Montessori pero eu não hago com minha família porque eu creio que não é uma boa opção para ser em casa então é que tu o que estás fazendo então porque tu estás transmitindo isso então cambia primeiro cambia o nome do teu canal de todos teus canais cambia para de levar o nome Montessori vale Montessori foi importante para ti durante na grande etapa de tua vida para ser perfeito depois tu descobre outra coisa que te gusta mais que te complementa mais perfeito também pois então seja sincera com o público corta com aquilo e impeça uma nova etapa em tua vida para de usar o nome Montessori só para ganhar audiência porque é isso que está passando porque a mim me parece muito bem que tu uses o nome de Montessori para ser click to bait desde que tu hagas um click to bait inteligente não se tu haces um click to bait inteligente é difícil e tu tu não vai enganar o público tu vai falar sobre uma história tu vai seguir ensinando sobre isto me parece bem pero se isso já não te lena mais então para que seguir com isso é isso que eu não consigo entender há pessoas por exemplo Ivone Laborda Ivone Laborda quando ela começou ela tinha um blog que falava sobre homeschooling e tal e ela se foi famosa mas depois chegou um momento que ela descobriu como se diz não sei se parentalidade positiva que se chama que ela começou a estudiar com Laura Gutmann que ela começou a estudiar os livros de Alice Miller e ela acabou descobrindo um outro mundo e ela rompiu com aquele blog que ela tinha e construiu uma web que se chama IvoneLaborda.com onde ela começou a falar das coisas que ela havia descobrido das coisas que ela havia estudiado e que agora ela apasionava e que agora ela queria que era sua mensagem isso me parece ser consequente isso me parece ser consequente sabe incluso ela ainda habla de unschooling dos temas que ela hablava a princípio a os princípios vamos dizer assim ela ainda habla disso pero ela não tem um blog que se chama unschooling IvoneLaborda eu que sei não se chama IvoneLaborda e já está isso me parece ser consequente isso me parece ser sincero com o público por exemplo sabe isso é uma coisa que me incomoda logo outra coisa que me incomoda das redes sociais agora com o tema da covid muita gente começou a fazer vídeos em direto sobre Montessori várias pessoas incluso colégios incluso associações internacionais começaram a fazer vários vídeos sobre Montessori que estão em Zoom em Youtube etc alguns desses cursos tem um custo barato outros estão gratuitos eu por exemplo comecei a ver os vídeos de Molat de Montessori Latinoamérica porque eu tinha curiosidade para saber como eram os guias de Molat muita gente já me havia dito que eram muito bons então comecei a ver os vídeos do Congresso Montessori que eles disseram que está em Youtube por o tema do Coronavírus não vi todos os vídeos e vi só quatro vídeos me han gostado muito na verdade pero uma coisa que eu observei nesses vídeos e na verdade eu já havia observado antes quando participava de cursos presenciales de Montessori é uma pergunta que quero fazer aos guias Montessori que se dedicam a transmitir Montessori nas redes sociais por que vosotros habláis com os padres por que vosotros habláis com padres com madres pero não se dirigís a eles como padres e madres por que eu não entendo muitas vezes tu veis um vídeo de um guia Montessori e parece que ele está hablando com outro guia Montessori eles se dirigen a eles parece que estão nascendo o vídeo para eles então eu começo a falar por que meu colégio passa isso por que uma vez eu tive um aluno que fez tal coisa e uma vez nós podemos fazer tal atividade e podemos fazer a apresentação de tal maneira entende o que te quero dizer eles hablan como se estivessem dirigindo a outros guias eles se olvida que do outro lado da pantalla há madres que não são guias Montessori que o melhor o conhecimento que elas têm de Montessori é muito pequeno em relação ao conhecimento que elas têm e eles deveriam adequar mensagem a essas pessoas se tu queres transmitir Montessori se tu eres guia queres transmitir Montessori a las familias pois habla para as famílias não habla como se estivesse falando com seus companheiros de claustro porque não é assim primeiro porque as madres não entendem de muitas coisas que vocês falam nos vídeos tenta adequar esse mensagem recuerda que a pessoa que está do outro lado não entende alguns talvez entenderão mas muitos não entendem adeco esse mensagem e para de pensar por favor é que é o momento de os guias montessori pararem se queréis estar transmitindo montessori em redes sociales para de pensar que montessori é só para o colega então não transmitem isso é uma coisa que me irrita muito muita gente diz que os guias montessori não hablan eles guardam todos os secretos para si e eu a princípio não entendia por que eles faziam isso pero agora eu entendo é porque eles não sabem transmitir não sabem transmitir para as famílias eles estão acostumbrados a hablar entre eles como se fosse um grande claustro pero não sabem transmitir para as famílias se tu vais hablar com uma madre primeiro tem que pensar que ela não tem o mesmo conhecimento que tu tens de montessori segundo fala mais de tu faz uma coisa cercana como se estu estu falando como uma persona de na panaderia eu que sei sabe muitos vídeos que vejo desses guias que parece que eles não estão hablando comigo estão hablando para outra persona para outros guias não para mim e eu me sinto excluída isso é uma coisa que a mim não me gusta nada isso é outra coisa que ocorre nas redes sociais que eu vejo eu recuerdo que uma vez quando fui a curso de gramática de primária fui a ser um curso presencial com uma guia e um colega montessor aqui de madrid ele me perguntei assim mira eu tenho uma dúvida porque eu sou brasileira eu falo português comigo espanhol ele habla espanhol com meu marido com todo mundo e não sei como fazer processo de alfabetização não sei se ele é em português se espanhol e ele me contestou tu não tens que ser nenhum processo de alfabetização com teu hijo tu não tens que ensinar língua montessori para teu hijo e ele disse por que não porque tu vai confundir teu hijo vai a um colégio tradicional ele vai aprender a ler e escrever de acordo com um determinado sistema se tu vai ensinar um outro sistema para teu hijo a única coisa que vai conseguir é que ele se confunda ele não vai entender nenhuma coisa nem outra ele vai sair mal no colégio ele não vai entender nada ele não vai avançar não vai gostar nem do colégio nem de Montessori tu vai perjudicar ele me disse isso e ele me disse então por que gastaste 100 euros para teu curso porque estou aqui em teu curso e porque todos nós estamos aqui em teu curso porque a maioria das pessoas que estavam em esse curso eram madres que queriam aprender como hacer gramática Montessori com seus hijos em casa havia creo que 3 chicas que eram professoras de escola tradicional e que queriam saber como era gramática Montessori pois para oferecer algo distinto a seus alunos pero a maioria eram madres que queriam aprender para ser em casa e ele estava ganando nosso dinheiro era um curso que estava para madres para pessoas que queriam saber como era gramática Montessori para ser em casa e ele me ha dito que eu não deveria ser comigo em casa e eu cresci então o que estou fazendo aqui estou perdendo-me tempo sem euros na basura sabe então também tem isso então mira já he hablado de dois grupos o grupo de os bloggers de a gente que está nas redes sociais falando de Montessori e é hablado do grupo de guias que estão fazendo cursos para famílias ou que estão fazendo contenidos para famílias en redes sociales a esses dos grupos eu entendo que esses dois grupos deveriam ter a mesma intenção que era levar Montessori ao maior número de pessoas para que ligue ao maior número de niños para que assim cambie a educación cambie a sociedade eu entendo que isso deveria ser o objetivo das pessoas que se dedicam a isso mas não é isso que estou encontrando Diana muito importante este análise eles não querem transmitir a todos só estão interessados em associações e privadas pois se estão interessados em associações e privadas pois então se querem só com eles se tu vais a sacar o dinheiro das famílias pois então seja sincera com esta família seja generosa porque a sensação que eu tenho é que só querem nosso dinheiro sabe não estou dizendo que isso ocorre com todo eu conheci também guias que foram super generosas maravilhosas super amáveis mas isso também existe que deve ser dito falta cinco minutos e todavia não é dito a terceira coisa uma vez também há um terceiro grupo que se mezcla mais ou menos com o primeiro que é um grupo mais limitado mas que tem também de as pessoas que estudiam muito Montessori durante muito tempo que se sacam títulos de doutorado de Montessori e que têm redes sociais e que publicam artículos em periódicos importantes e tal e a vezes tu hablas com essa persona e também te deixa um pouco assim what the fuck isso passou comigo há uns dias com Caterine Lecoyer é uma pessoa que admiro muito eu sempre leio seus artículos eu me dirige a ela em twitter hice um comentário de um texto que ela havia publicado em um periódico hice um comentário amable incumplido porque me havia gostado muito seu artículo porque estava de verdade muito bem escrito e dei um retweet dizendo era um artículo que falava sobre disciplina que os não têm disciplina porque os pais não aprendem disciplina então já disse no retweet é por isso que Maria Montessori dizia que devemos ensinar disciplina para os niños desde pequenos a disciplina é saber que não me hago daño a mim mesmo não hago daño a a a mi semelhante e não hago daño ao ambiente e Caterine Lecoyer me contestou dizendo de onde eu havia sacado essa frase de Maria Montessori em que livro de Maria Montessori estava escrito e isso me deixou assim uma das frases mais famosas de Maria Montessori e eu aprendi isso em meu curso de assistente Montessori e ela me disse eu nunca encontrei essa frase em nenhum livro de Maria Montessori e estudo seus livros há cinco anos tenho um doutorado em isso eu estudo toda a obra de Maria Montessori há cinco anos e eu não sei se ela disse isso com a intenção de dizer mira tu não sabe nada e eu sei ou se ela só estava comentando que ela tinha esse conhecimento e nunca havia ouído falar nessa frase eu fui a buscar a frase no livro de la mente absorvente não consegui encontrar e me puse a buscar e perguntei a Gabriel Salomão se ele sabia onde estava essa frase ele disse que estava na mente absorvente pero que ele não podia encontrar nesse momento também pero que estava nos princípios do educador Montessoriano então eu cogí a hoja de meu curso homem onde estavam os 10 princípios educador Montessoriano também falam sobre isso e mandei para Caterina de Coyer e ela me disse ah bueno eu entendi que esses princípios não foram inscritos por Maria Montessori quedam 24 segundos não vou conseguir terminar o direto mas o que eu queria dizer é que temos que pensar qual é a intenção que temos de levar Montessori a as pessoas se queremos cambiar o mundo cambiar os niños ou se vanidades personales era isso que eu queria dizer muitas gracias buenos dias